Eu queria outra vez te encontrar E de novo te olhar E perguntar Como vai você? Sobre seu presente será que tem futuro Ou ainda está escuro Não dá pra ver Quem pôs espinho neste seu caminho Eu tentei florir Qual será o final da sua estrada E diante da inclusiada Qual caminho eu vou seguir A vida é assim Um dia bate e outro apanha Um dia perde e outro ganha São dois lados da moeda Você e eu neste jardim de fantasia Começamos na alegria E terminamos como queda Quem pôs espinho neste seu caminho Eu tentei florir Qual será o final da sua estrada E diante da inclusiada Qual caminho eu vou seguir A vida é assim A vida é assim Um dia bate e outro apanha Um dia perde e outro ganha São dois lados da moeda São dois lados da moeda Você e eu neste jardim de fantasia Você e eu neste jardim de fantasia Começamos na alegria E terminamos como queda Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Queria ir com ela Eu não queria ficar Minha vontade era grande De ir com ela viajar Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedido pra parar Com os olhos rasos d'água Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou O relógio atrasou Na hora de partir Corri atrás do ônibus Corri atrás do ônibus Tentando alcançar Ninguém me viu acenando Pedido pra parar Com os olhos rasos d'água Com os olhos rasos d'água Fiquei sozinho aqui O relógio atrasou Na hora de partir Com os olhos rasos d'água Corri atrás do ônibus Fiquei sozinho aqui Fiquei sozinho aqui E aí